Vamos falar ainda de saúde para chamar atenção para a vacinação contra a poliomielite para crianças de até 5 anos que já havia sido prorrogada em Pernambuco até 27 de novembro. Para incentivar ainda mais os pais que ainda não levaram os filhos para serem vacinados, o Recife criou um sistema diferente que é o sistema drive-thru contra a poliomielite. Veja aqui. A vacinação contra a poliomielite foi prorrogada em Pernambuco. E a Prefeitura do Recife montou um esquema drive-thru para atender a população da capital. Hoje, o posto volante está funcionando na Avenida Beberibe, em frente ao estádio do Arruda. Aqui, os pais ou responsáveis podem trazer as crianças e dentro do carro mesmo elas são vacinadas. Graça trouxe a neta Isa, de dois aninhos, para tomar as gotinhas. Aprovou o sistema drive-thru e com a neta vacinada saiu mais tranquila. Eu vim como vó e estou bem feliz. Foi rápido e prático, né? Muito e seguro, né? Em relação a tudo que a gente está vivendo. Devem se vacinar contra a poliomielite crianças de zero a menores de cinco anos de idade. E nessa campanha, a criança deve fazer, mesmo a que já está vacinada contra a poliomielite, deve fazer uma dose a mais. A dose é a dose vacina oral, a dose da gotinha. Então, a gente realmente faz um chamamento para pais e cuidadores que tragam suas crianças para se vacinar contra a poliomielite. A poliomielite é uma doença grave que pode trazer uma sequela irreversível, que é a paralisia infantil. E a única forma da gente ter a prevenção contra a poliomielite é através da vacina. Amanhã, o posto volante vai funcionar na Avenida Recife, no bairro de Areias, no sentido aeroporto. A estrutura vai ser montada próximo ao hospital do idoso. Já na quinta-feira, a estrutura será instalada em boa viagem, na altura do segundo jardim. Para quem não puder ir ao drive-thru, todos os postos de saúde do Recife oferecem também a imunização. Com alguns deles, inclusive, funcionando em horário estendido, até nove da noite. Dez unidades por semana da cidade do Recife, elas ficam abertas, além do horário normal, de 17 horas até as 21 horas, para também os pais e cuidadores que trabalham terem acesso à vacinação no horário alternativo. Obrigada. Obrigada.